Música Olhem, lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um super-homem! Super-homem Música Bilhão de dólares, companhia limitada Música Música Mais veloz que uma bala Mais poderoso que uma locomotiva Capaz de saltar edifícios com um simples pulo Este fantástico alienígena do planeta Krypton O homem de aço Super-homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Música 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 Desculpe, Lois, não posso ir com você. Eu tenho que fazer outra reportagem. Não faz mal, Clark. A gente se vê na redação. Não faz mal, Clark. Clark! Clark! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.